Governadores de todo o país voltaram a se reunir nessa quarta-feira em Brasília para discutir a segurança pública. O governador eleito da Paraíba, João Azevedo, participou do encontro que contou com o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. Fernanda Sete. Mais uma vez, os governadores eleitos e reeleitos de todo o país, inclusive o da Paraíba, João Azevedo, voltaram a se reunir em Brasília. O encontro contou com a presença do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. Além de Moro, também estiveram presentes o vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, os presidentes do STF, ministro Dias Toffoli, o do STJ, ministro João Otávio de Noronha e o ministro da Segurança Pública, Raul Jugman. Nesse segundo fórum de governadores, eles debateram sobre a segurança pública, o controle de fronteiras e o sistema prisional. A ideia é que o encontro aconteça uma vez por mês, a partir do ano que vem. Também ficou decidido que o governo federal vai implementar um projeto em fevereiro para alterar a legislação com relação ao sistema penitenciário e dar um tratamento diferente para os crimes de corrupção, crimes violentos e para o crime organizado. O governador João Azevedo destacou a importância desse documento ser apresentado aos governadores antes de ir para o Congresso Nacional. A expectativa de que com a apresentação dessa proposta, desse projeto para a segurança em fevereiro, nós tenhamos condições de avançar. pedimos ao ministro que, antes de ser encaminhado ao Congresso, que fosse discutido novamente no fórum dos governadores para que fosse apresentadas sugestões e possíveis alterações naquilo que fosse apresentado pelo governo federal. Mais de 300 famílias foram... ...